A gota de chuva tem uma velocidade limite, chamada de velocidade terminal, ou seja, ela cai com velocidade constante. A gota de chuva é submetida a basicamente duas forças, são essas, a força peso, que é a força entre a gravidade da Terra puxa a gota, e a força de arraste do ar, que é a força de resistência do ar, que varia com o quadrado da velocidade dessa gota. Quanto a maior for a velocidade da gota, maior é a força de arraste do ar. Nesse momento a gota cai com movimento acelerado, ou seja, a força de velocidade aumentando. Chega um momento em que a força de arraste do ar se iguala a força peso, de tal forma que a força de resistência sobre a gota é nula, e ela cai com velocidade constante. É como se nesse momento a gota de chuva caísse de guarda-chuva. E, só para mostrar graficamente, que a velocidade da gota vai aumentando quando é formada na nuvem, até um certo valor que é chamado de velocidade terminal, ou velocidade limite. Espero que tenham gostado desse vídeo, e até a próxima. Tchau, tchau.